Bom dia pessoal Bom dia pessoal, é um prazer estar com todos vocês mais uma vez, mais uma manhã de aula Aí no Brasil são 10h58 da manhã, horário oficial de Brasília Aqui na Flórida pra mim são 7h58 da manhã, vamos dar 8 horas aqui É um prazer estar com vocês pra gente iniciar a nossa quarta aula sobre o ITD e o ITBI Hoje é a aula final desses dois impostos Nós já fizemos dois encontros em que falamos sobre IPVA Já fizemos três encontros sobre ITD e ITBI E agora nós vamos pro último encontro para conversarmos sobre esses dois impostos Que incidem sobre a aquisição de bens Bom, eu estou aqui fazendo a transmissão simultaneamente desse bloco 1 da aula Com dois canais de transmissão Estou aqui ao vivo pelo site do Portal F3 Então os alunos que estão aí no Brasil, que estão aí pelo site do Portal, os alunos matriculados Estão aí na telinha do Portal F3 Vocês estão com o sinal aberto na área do aluno, ok? Então os alunos que são matriculados na minha segunda fase de direito tributário Estão me vendo pelo site e eu estou aqui com o periscope aberto também Se porventura a gente tiver alguma instabilidade na rota internacional de transmissão A gente demorou bastante para a rota ser liberada Foram quase 30 minutos aqui esperando a rota Para a gente poder fazer com a tecnologia que a gente usa Não é só chegar aqui e abrir Porque se a gente chegar simplesmente e abrir o sinal 5, 10 minutos de transmissão Ele não suporta Então para a gente fazer uma transmissão como a gente faz aqui De aproximadamente 3 horas de aula Não é todo dia A gente tem que ter toda uma rota diferenciada para essa transmissão Para o stream ao vivo suportar e sustentar a fala ao vivo ao longo de muito tempo A transmissão de horas Então a gente pede a liberação do sinal para a distribuidora de sinal e de rota do live E eles mandam para a gente Está tudo ok Então eu estou aqui transmitindo tanto pelo site E eu estou aqui olhando para a câmera do site E atrás do meu computador está o meu celular Que eu estou aqui apontando agora aqui Que está a galera pelo Periscope Se porventura a galera que está no site do portal Sentir que ficou instável a rota Aparece para mim aqui Sai e vai para o Periscope Tudo bem? E me assiste pelo Periscope A galera que está no Periscope Eu vou fazer um pedido Durante a minha aula eu não mando mensagem nenhuma Porque eu não vou ler Não vou conseguir fazer a leitura Então eu não vou poder responder durante a fala Estou aqui dando uma aula ao vivo para a galera que está aí no Brasil Então eu vou pedir a vocês apenas que botem muitos coraçõezinhos aí na tela A galera do Periscope A professora Jaquia Danieliana Um beijo A galera que está aí do Periscope Só botando coraçãozinho na tela E convidando os seguidores Se vocês puderem convidar os seguidores Vai ser uma aula muito, muito, muito top Muito top E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Dessa aula Então eu vou mandar um beijo para a Sirlane Que pediu para a galera parar as mensagens Valeu, Si Um beijo para a Sami Você, Sirlane Olha o Andrius lá do CCP que estava comigo Um beijão, Andrius Beijão para a Lílian do CCP Que eu também vi que está por aí Beijão para a Aninha Da minha segunda fase Pathy que está lá no Maranhão me assistindo O Fran que está em Santa Catarina Um beijão para a Lidy Para a Dira Para a Sirlane Sami Nelminha Cléa Pathy Fih Um beijo para todas vocês Amo muito, amo de paixão E eu vou começar a aula aqui, tá certo? Então eu vou pedir a vocês aqui do Periscope Sem mensagens Certo? E a partir de agora Vamos tocar Vamos embora Que a gente tem aqui Que bateu um papo muito bacana Sobre ITBI e ITCMD Tudo bem? Então Deixa eu só ver se aqui está tudo ok Será que vai cair a transmissão? Valeu Perfect Extreme 502 Kbps Vamos lá Que aqui dê uma estabilidade Aqui no meu monitor de retorno Até 10 minutos de transmissão Ele pode derrubar Então Vamos lá Normalmente eu começo a dar aula Depois dos 10 primeiros minutos Mas eu já vou começar agora Até pelo avançar do horário Hoje demorou muito Para liberar essa rota para mim Para fazer o ao vivo Aqui por dentro do site Foi a sofrência aqui esperando Tá? Então vamos lá Galera Pontos finais de ITCMD e ITBI Vamos fazer uma rápida recapitulação da matéria Muito rápida Um voo panorâmico Ontem a gente conversou muito Sobre tributação das transmissões causa-morte E eu deixei alguns pontinhos pendentes Tudo bem? Tudo ótimo Vejam bem O ITCMD Ele incide Quando pessoas adquirem bens Ou porque alguém morreu e deixou esses bens Transmitindo-os em razão da morte E aí seja o herdeiro, seja o legatário Ou porque em vida se celebrou um contrato de doação E alguém recebeu bens por doação Vocês aprenderam essa semana Que o ITCMD é o imposto com o qual o Estado tributa Aquisições de bens Ora porque alguém morreu Ora porque houve um contrato de doação Em que um doador transmitiu bens ao donatário Tudo bem? Já o ITBI o que vocês aprenderam? Que o ITBI incide quando ocorrem Transmissões intervivos Onerosas De bens imóveis Ou de direitos reais relativos a imóveis Desde que não sejam Direitos de garantia Nós batemos praticamente todas Faltam algumas Praticamente todas as súmulas que existem No STF sobre ITCMD e ITBI Faltam poucas que eu vou abordar com vocês aqui Então a gente discutiu Primeiro as questões ligadas ao imposto sobre doação Depois a gente discutiu O fato gerador do ITBI Depois a gente discutiu ontem aqui Durante uma baita aula As tributações nas transmissões causa-morte Tenho certeza que vocês lembram desses gráficos de ontem O DECURGES F1, F2, F3 Todo o material que a gente trabalhou ontem aqui Correto? Explicando base de cálculo Alíquota Progressividade do ITCMD Tudo a gente trabalhou com muito carinho Ontem foi uma aula top Top, 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 top Como tem sido todas Mas a de ontem foi sensacional E eu deixei alguns pontos pendentes Para a gente conversar hoje Ainda no âmbito das tributações Sobre as transmissões causa-morte Permitam-me recapitular Ontem você aprendeu que numa situação em que alguém morre e deixa bens A gente pode ter várias tributações O que vocês aprenderam comigo ontem? Primeiro, eu tributo o que? As dívidas que o DECURGES deixou em vida Que já existiam antes da abertura da sucessão E que sucedem nos limites do patrimônio que está dentro do espólio Aos herdeiros e legatários, correto? Então a primeira tributação que ocorre É aquela que ontem vocês aprenderam comigo Que é, cobra-se no inventário, no arrolamento Cobra-se do espólio O valor dos débitos que o DECURGES deixou em vida antes de morrer e não pagou Somente se sobrar patrimônio Que eu tenho transmissão do patrimônio para os herdeiros Os herdeiros são os últimos credores desse patrimônio do DECURGES, correto? Então primeiro eu pago as dívidas E dentro dessas dívidas eu pago primeiro as dívidas tributárias E ontem a gente viu a discussão do artigo 189 do CTN Crédito tributário versus crédito trabalhista Correto? Mas primeiro eu vou pagar as dívidas que o DECURGES deixou Antes da abertura da sucessão Você aprendeu ontem que essa é a regra do artigo 131 Inciso 3 do CTN, correto? Então primeiro eu quito o meu dever De obedecer o 131 inciso 3 do CTN, ok? 131 inciso 3 do CTN é a primeira tributação que eu faço A do inventário Vou pagar as dívidas tributárias que já existiam E eu fui além e disse a vocês que não é só Pagar as dívidas tributárias Pagam-se todas as dívidas que o DECURGES deixou em vida Primeiro quitam-se os débitos que o DECURGES tinha em vida Somente depois é que vou analisar o que sobrou Para analisar o que é que tem como transmissão A causa mortes efetiva para os herdeiros O saldo, a sobra Maravilha? Maravilha Aí ontem você aprendeu que a segunda tributação que ocorre É a do imposto sob transmissão a causa mortes E você aprendeu o que ontem? Que o imposto incide sobre cada quinhão transmitido Sobre cada transmissão Você aprendeu que o DECURGES morreu Lembra do exemplo de ontem? E deixou 3 filhos, são 3 fatos geradores diferentes 3 relações obrigacionais tributárias diferentes E a base de cálculo é o valor de cada quinhão E não o valor total do spoiler Você aprendeu ontem a importância disso Quando a gente tem uma tabela de alíquotas progressivas Se a base de cálculo aumenta, a alíquota aumenta Ontem você trabalhou comigo esse gráfico a exaustão Então você aprendeu que na transmissão causa morte O imposto incide sobre cada transmissão Individualmente considerada para cada herdeiro E eu tenho vários ITCM's Se eu tiver 10 herdeiros Eu tenho 10 impostos sobre transmissão causa morte Um incidente sobre cada transmissão Cada transmissão é um fato gerador autonomamente considerado Você aprendeu ontem que isso está no artigo 35 parágrafo único do CTN Ontem a gente aprendeu isso aqui, correto? Então 35 parágrafo único do CTN Cada transmissão é um fato gerador independente Não vai errar isso na prova se cair Estamos revisando aqui Ok? Rota está estabilizada 10 minutos de transmissão, tudo ok Não caiu, não cai mais, vamos lá Então resultado O que é que acontece? A gente via Que o terceiro momento de tributação no inventário É aquele em que se tem que pagar as dívidas Oriundas dos fatos geradores que ocorrem no curso do inventário No curso do arrolamento Ok? O recurso já morreu São fatos geradores praticados pelo próprio espólio Se o inventário durar 10 anos Lembra do exemplo de ontem? Tem um carro no espólio, tem um imóvel Tem rendas aplicadas Todo ano tem que declarar o imposto de renda do espólio Tem que pagar o IPVA do carro Pagar o IPTU do imóvel Então o terceiro momento da tributação é A gente tem que quitar as dívidas tributárias Que surgem durante o processo Antes da partilha Senão não tem partilha Só vai para a carta de partilha O formal de partilha e expedição da carta Depois de quitar tudo E aí por fim Se para se chegar a partilha for necessário Dividir Fazer quebra da igualdade dos direitos hereditários E algum herdeiro Tiver que fazer sessão de direitos hereditários para outro A gente aprendeu ontem Que a sessão de direitos hereditários é atos intervivos Ok? Um herdeiro cedendo seus direitos hereditários Suas cotas sobre o espólio No todo ou em parte Para outro herdeiro A gente aprendeu que incide imposto Se essa sessão de direitos hereditários For um artículo gratuito Ela é equiparada à doação E incide o ITD pelo D de doação Não é transmissão causa morte O herdeiro que aceitou a herança Está transmitindo seu quinhão no todo Ou em parte Parte do seu quinhão Ou todo o quinhão Para outro herdeiro Ele está decrescendo Para outro herdeiro acrescer Incide imposto Se foi gratuito Se não teve remuneração Não teve reposição financeira Não teve torna Pagamento torna ITD Pelo D de doação Se teve pagamento E TBI Porque a sessão de direitos hereditários É a sessão de bens imóveis Lembrem Que direitos hereditários São bens imóveis Artigo 80 Inciso 2 Do Código Civil A gente citou isso ontem Então sessão onerosa De direitos hereditários Um herdeiro está cedendo Seus direitos hereditários Para o outro Isso é um negócio jurídico Entre vivos O sessionário Que é o adquirente Está pagando Para adquirir Os direitos hereditários Do sedente Ele está comprando Aspas Cotas Ações em cima desse espólio Para aumentar o percentual De ele Se ele está pagando Por isso Se a sessão de direitos hereditários É mediante reposição É mediante torno Reposição quer dizer pagamento Incide o ITBI E a gente citou ontem A súmula 116 Do STF Tudo bem? 116 do STF Que vai falar Que incide o imposto O ITBI O ITIV Imposto sobre termos Seu intervivos De bens e módulos Atito oneroso Sobre o valor Da reposição Tudo bem? Até aqui foi o que a gente Matou ontem Ontem você viu Que se todos os herdeiros Renunciarem Abdicativamente Para o monte A herança fica vacante Quem herde é o município E o estado não pode cobrar O ITCM Com base na imunidade recíproca Então não incide o ITCM Na hipótese de herança vacante Você aprendeu ontem Que se todos os herdeiros Renunciarem para o monte Renúncia abdicativa Global Universal Todo mundo renunciou Quem vai herdar o município É e não incide o imposto Herança vacante Imunidade recíproca Não incide o imposto Mas se os herdeiros Confirmarem Aceitarem a herança E receberem Incide o imposto E aí depois Se eles fizerem Sessões de direitos hereditários Incide o imposto de novo Se eles receberem a herança Incide o imposto Pela transmissão Causa-morte Do decujo para eles Depois que aceitou Se quiser negociar Doar ou vender Seu patrimônio Vender ou doar Seus direitos hereditários Incide o imposto Ok? Ontem você aprendeu comigo Que a base de cálculo Do ITCMD E a base de cálculo Do ITBI É o valor real Em condições normais De mercado Do quinhão É o valor Do bem doado É o valor Do bem Que foi objeto Da transmissão Intervivos Aquele bem imóvel Aquele jeito real De propriedade Ou outro Que não seja de garantia A base de cálculo É o valor do imóvel Artigo 38 do CTN Ontem você aprendeu comigo Artigo 38 do CTN A base de cálculo Do ITCMD Do ITBI É o valor da coisa Doada Deixada em herança Ou transmitida No caso do ITBI A transmissão Do bem imóvel Ok? A gente viu que Na arrematação Em asta pública A base de cálculo É o valor Do lance Da arrematação E a gente viu Que na transmissão Causa-mortes A base de cálculo É o valor líquido E se o decurso Deixar um milhão De patrimônio E um milhão De dívida Ou mais de um milhão De dívida A base de cálculo É zero Então não tem imposto A pagar Porque eu só aplico Imposto sobre transmissão Causa-morte Sobre aquilo que efetivamente Se transmite para os herdeiros Ontem você aprendeu Que seu decurso Deixou O meu exemplo Era 900 mil De patrimônio E deixou 600 mil De dívida Primeiro se paga Os 600 mil Sobra o 300 mil Que é o que se transmite Aos herdeiros Então o imposto Não vai seguir Sobre 900 Vai seguir Sobre os 300 Mas Você viu Que não é Sobre 300 Bruto Esses 300 Já é o líquido Deixou 900 De patrimônio Deixou 600 mil De dívida Sobrou 300 Já é líquido Só que a gente viu Que esses 300 Eu tenho que dividir Pelo número de herdeiros Se forem 3 herdeiros 100, 100 e 100 O imposto incide Sobre 100 O imposto incide Sobre os outros 100 E o imposto incide Sobre os outros 100 Não é sobre os 300 juntos São 3 tributações Se forem 3 herdeiros Se fossem 5 herdeiros E eu deixei 300 60, 60, 60, 60, 60 O imposto incide Sobre 60 E você aprendeu Que a base de cal Quanto menor Menor pode ser a líquida Se eu tiver a líquida Progressiva Naquele estado Ontem vocês me viram citar O recurso extraordinário Para vocês Lerem, pesquisarem Precedente Do Rio Grande do Sul O RE Eu botei para vocês Ontem aqui O 562045 Do Rio Grande do Sul Que foi o RE Em que o Supremo Pacificou por maioria A possibilidade De alíquotas progressivas Do ITCMD Ontem Deixa eu procurar Você também aprendeu Que o Senado Desde 1992 Com a resolução Do Senado Federal 9 de 92 Fixou a líquida máxima Em 8% Correto? Você aprendeu Que o ITCMD Tem alíquidas máximas De 8% Fixáveis Foram fixadas Pelo Senado Federal Na resolução 9 de 92 Tudo isso é aula de ontem Eu estou aqui fechando Essa reintrodução Maravilha? Bom Eu quero entrar com Três temas Quentes de prova Maravilhosos Todos simulados No Supremo Que podem cair Na sua prova Nunca caíram Na prova do AB Segunda fase Caem recorrentemente Em prova de procuradoria Então eu queria Trazer pra você Três questões Muito quentes Sobre as tributações Nas transmissões Causa-morte Ok? Nas transmissões Causa-morte A primeira é a seguinte Vamos lá Decujos faleceu Você consegue Eu quero falar Sobre o momento Da tributação Ok? O que eu vou falar agora É o momento Em que ocorre a tributação Qual é o momento De eu definir A base de cálculo A líquota Então nós vamos Conversar um pouquinho Sobre o momento Da tributação Ok? Olhe bem Todo mundo atento Junto comigo Gente Imagine que o decurso De morreu numa data Já já eu uso o gráfico O decurso de morreu Numa data Vamos chutar aqui O decurso de morreu 10 de setembro 7 de setembro Vou botar uma data simbólica Que fica fácil de gravar no exemplo O decurso de morreu 7 de setembro De 2015 7 de setembro de 2015 O inventário aberto Em abril De 2016 Então imaginemos Que houve a morte Do decurso Em 7 de setembro de 2015 E o inventário Foi aberto Em abril de 2016 Ajuizada a ação Ajuizada a ação Instaurado o processo Aberto o inventário Nomeado o inventariante Declarados quem são os herdeiros Os herdeiros ou renunciam Obdicativamente E tem que ser de modo expresso Ou estão confirmando Que aceitam a herança Ok? O que o inventariante vai fazer? Ele vai fazer a declaração Dos bens Que o decurso Está deixando Que serão no inventário O objeto da discussão Entre os herdeiros Para que se tenha Uma partilha dessa herança Então declarar-se-á O que é a herança? Quais são os bens Que integram esse chamado Espólio? A gente sabe Que o espólio É um ente despersonalizado E a natureza jurídica dele Conforme o entendimento Majoritário Na doutrina brasileira O espólio É uma pessoa Sem personalidade jurídica Ele é um ente despersonalizado E eu em particular Entendo que ele é Uma grande universalidade jurídica Um complexo De relações jurídicas ali Incluindo direitos materiais Imateriais Créditos Débitos Relações Então o espólio É uma grande universalidade jurídica Universita jurídica Que a doutrina majoritária Trata como sendo Um ente despersonalizado E o espólio Na verdade É um grande conjunto De bens Que o decurso Deixou E de relações Que envolviam ele E que podem passar A envolver os herdeiros Em relação a esses bens Então Declarado O rol de bens Do espólio Isso tem que ser valorado Eu tenho que valorar Para saber Quanto vale aquilo Imagine Para você não ficar Só decorando regras Contextualize Para a realidade Que aí Direito tributário Fica fácil Para caramba E esse direito civil Tributário Que você está aprendendo Comigo aqui Você comprou Um custo tributário E está desde Quatro dias Gécio ao quinto Tomando uma surra De aprendizado De direito civil Na veia Então Nomeado inventariante O inventariante Declara os bens Despoio Correto Imagine na realidade Falecer alguém Da sua família E você Que é um dos herdeiros Inclusive vai ser o inventariante O que você vai dizer Para o juiz Essa lei Meu pai morreu Minha mãe morreu Eu tenho meus irmãos Aqui para partilhar O que tem para partilhar é isso Estando aqui O que tem para partilhar Vamos lá Uma casa Um carro Dinheiro na conta bancária Essas joias Esses quadros Essas aplicações financeiras Havendo ali O patrimônio a ser dividido Eu tenho que saber O quanto ele vale E tento que valorar Cada bem do espólio E é aí que muitas vezes O inventário trava na prática Porque é muito difícil Às vezes Quantificar O valor de cada bem Tem bens que tem valores sentimentais Tem bens que tem valores simbólicos Tem bens que são de difícil mensuração Tem bens que os irmãos entendem Que tem um valor alto Mas que no juízo do inventário Se diz que aquilo Não condiz com a realidade Então Muitas vezes É preciso perícia Para valorar O quanto De expressão econômica Em cada um daqueles bens do espólio E chegar ao valor total do espólio Porque imagine o seguinte Eu vou voltar ao exemplo de ontem Vou pegar um dos primeiros gráficos Que é um gráfico bem simples Que eu fiz ontem aqui Eu não fico bem simples não Porque eu saio aprofundando bastante Né? Vamos lá Ontem Eu combinava com vocês o seguinte Não é pegar um mais simplesinho Um menos profundo José de Cujos Deixou uma herança de 900x Ok? Deixa eu ver para a galera do periscope aqui José de Cujos Deixou uma herança de 900x Correto? Deixa eu encostar na telinha aqui Para a galera do porta do F3 Depois eu encosto o periscope José deixou 900x Deixou 3 filhos F1, F2 e F3 Correto? Então para cada transmissão Para cada linha dessa Eu tenho um fato gerador Fato gerador 1 Fato gerador 2 Fato gerador 3 Está de verde Para cada fato gerador Nasce uma relação jurídica Obrigacional tributária Correto? E cada um deles tem um terço Um terço e um terço 300x 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 Ok? Eu tenho 3 fatos geradores 3 relações jurídicas Obrigacionais tributárias 3 transmissões Causa morte Ok? Então nesse meu exemplo Eu tenho José falecendo Deixando 3 herdeiros F1, F2 e F3 Estão aqui F3 F2 E F1 Aqui a gente vem Relação jurídica Obrigacional tributária 1 Fato gerador 1 Transmissão causa morte 1 Corro para o lado Fato gerador 2 Relação jurídica Obrigacional tributária 2 Transmissão causa morte 2 Aqui do outro lado Fato gerador 3 Relação jurídica Obrigacional tributária 3 Transmissão causa morte 3 Ok? Cada um herda Um terço disso aqui Na verdade o que cada um tem É 33,3333% do espólio Ok? Vamos lá Então eu botei aqui em cima Aqui minha mão aqui Essa mão aqui Vejam batendo na tela 900x Foi o valor que eu chutei no exemplo Ok? 900x Como é que eu sei Que vale 900x? Então o que é que tem Que o inventariante fazer No início do inventário? Ele tem que chegar lá E dizer Olha Os bens a serem partilhados São esses O que minha mãe falecido O que meu pai Seu José falecido Deixou É esse imóvel aqui Esse veículo aqui Esses bens móveis aqui Esses valores em dinheiro Em créditos Em títulos aqui Então está lá Colocado no espólio O rol de bens E vai se passar Por uma avaliação O inventariante Evidentemente Ele sugere os bens Quem é que tem Adivinha O principal interesse Em questionar o valor Desses bens O fisco Porque o imposto Sobre transmissão Causa morte Vai incidir Sobre o valor dos bens Se eu pegar lá 100 cabeças de gado E disser que cada gado Vale mil reais São cem mil reais Mas se eu disser Que cada gado vale Não mil reais E sim dez mil reais São um milhão de reais Uma coisa O imposto se diz Sobre cem mil Uma coisa O imposto se diz Sobre um milhão Então o primeiro Interessado em discutir Se o valor Sugerido pelo inventariante Está subfaturado Está baixo Mal quantificado É o fisco E evidentemente Os credores Que eventualmente O decurso tinha em vida Que habilitaram Seus títulos Que comprovam Seus créditos No inventário É de dizer Pera aí Esse patrimônio Vale mais do que isso Então os credores Também tem interesse Tudo bem? Então o fisco Não deixa de ser um credor Os credores Que o decurso É assim na prática Tem muita coisa Que é feita na prática Diferente do que é o correto Vou te explicar O que é o correto O correto é O inventariante Sugere o valor A fazenda Toma vista Dessa sugestão De valor Definida no termo Ali apresentado Pelo inventariante A fazenda A fazenda A fazenda pode Concordar Ou discordar Se a fazenda Não tiver razões Justas Para impugnar O valor é aquele mesmo O juiz homologa E é feito ali Um laudo De avaliação Dos bens Ok? Todavia E se a fazenda Impugnar Ela sugere Um outro valor Ela arbitra Um outro valor Não, olha só Esse spoiler aqui Tem 20 milhões De reais em patrimônio Vocês estão dizendo Que tem 8 milhões É discrepante A diferença Vocês querem pagar Imposto em cima De 8 milhões Na verdade Tem 20 milhões Em patrimônio E normalmente Isso morre Em perícia É designado Perito Para poder Avaliar E aí sim Diante do laudo Pericial O juiz vale Homologa Preste atenção Enquanto não tiver Homologação Do laudo Seja feito Com perícia Ou não Enquanto o juiz Não der o ok Definindo qual é O quanto O quanto vale Esses bens Não cabe o ITCM ainda Não pode ser cobrado Porque eu não tenho A base de cálculo Eu só posso aplicar A alíquota prevista Na lei Se eu tiver a base de cálculo Até porque Se a alíquota for progressiva A alíquota muda Dependendo de qual seja A base de cálculo Concordam? Então enquanto não for Homologado O termo de avaliação Que pode ser através De um laudo pericial Ou não Eu não posso aplicar O ITCM Então na prática Vamos lá Decujos morreu em setembro Inventário aberto Com atraso De maneira equivocada Porque tem que ser aberto Logo após a morte Do Decujos Não se pode deixar Passar tanto prazo Como o que eu estou Narrando aqui E aí eu fui para Vamos dizer 28 de março Vamos botar aqui 28 de março De 2016 Abrir o inventário Então vou botar aqui Que eu memorizo Que é Não vou botar 30 de março Que é a data Tu já sabe Pedrinho 28 de março É meu pai 30 de março É Pedrinho Pra não esquecer 30 de março Então 7 de setembro Faleceu Decujos De 2015 Vamos dizer Setembro passado Agora E março Vim Douro Do ano que vem 2016 Falo no ano que vem Porque eu estou gravando Essa aula em 2015 Se alguém estiver vendo Reprisa já em 2016 Saiba que hoje É 28 de dezembro De 2015 Eu estou aqui na Flórida Dando aula todos os dias Pra vocês Meus alunos Da segunda fase De jeito imbutário Então vamos lá Olha bem Eu faço então Vamos lá Eu faço então No dia É 28 de março de 2015 E aberto o inventário 28 de março de 2016 Desculpe Perdão 30 Desculpe Perdão Eu vou até anotar aqui Vou fazer o gráfico Mas vamos lá Só pra concluir o raciocínio Eu faço o gráfico aqui Rabiscando no papel Igual eu fiz ontem Fica organizadinho Faleceu 7 de setembro de 2015 Inventário aberto 30 de março de 2016 Ok Inventário aberto 30 de março de 2016 Se faz a declaração De quem são os herdeiros Quais são os bens Que vão compor o espólio E se sugere avaliação Às vezes não é no primeiro dia não Às vezes demora um pouco de tempo Até se chegar lá Se apresentar nos autos O juiz dá ok Intimar fazenda Pra fazenda concordar Ou discordar Sugerir um outro valor Não havendo acordo ali Se faz perícia Até chegar o momento Em que o juiz homologa A avaliação Dos bens do espólio Os bens são avaliados Chega-se a um valor E o juiz homologa Esse termo final De avaliação Imagine que esse termo final De avaliação Foi homologado pelo juiz Em 30 de junho De 2016 Então Morte Em 7 de setembro de 2015 Inventário aberto 30 de março de 2016 Homologação Do termo Do laudo de avaliação Em 30 de junho de 2016 Somente a partir daí É que se pode aplicar Um imposto sobre transmissão Que causa morte Vejam Que enquanto tudo está acontecendo Podem estar surgindo Novas dívidas tributárias Porque podem estar acontecendo Fatos geradores Certamente Na virada do ano Já teve fato gerador De IPTU Daquele imóvel Que está ali no espólio Já teve fato gerador De IPVA Daquele carro Que está ali no espólio Tudo bem? Então Se eu tiver Uma taxa de serviço Sendo cobrada Por um serviço Prechado no imóvel Vai ser devido a essa taxa Coleta de lixo domiciliar Por exemplo Então os fatos geradores Podem estar acontecendo E as dívidas tributárias Podem estar surgindo Ou no curso do esporte Ou no curso do inventário Ok? Ok Então Aonde eu quero chegar? Não se pode cobrar O ITCM Antes Do momento Da homologação Desse termo Final Determinado pelo juiz De avaliação Tudo bem? Tudo bem Aí vem a segunda polêmica Dentro dessa O desdobramento dela Professor Só que tem um problema Quando o Decujos morreu Os bens valiam X Lá em setembro Que foi o momento da morte Que foi quando ocorreu A abertura da sucessão Com a morte do Decujos Né? Quando o Decujos morreu Os bens valiam X Só que entre setembro de 2015 A 30 de julho de 2016 Vamos dizer As Olimpíadas vieram E pipocaram valorização Em vários bairros da cidade O cara morreu lá no Rio de Janeiro Era domiciliado no Rio de Janeiro E aí os imóveis triplicaram de valor Aí vem você e pergunta PB A base de cálculo É o valor que o espólio tinha No dia da morte Ou no momento em que se Expede o laudo Para se emitir a guia de pagamento A base de cálculo Ela é o valor dos bens Valoe-se Com o quanto em moeda Que se exprimia No momento da morte Que é quando ocorreu Exatamente o fato gerador E quando se teve A CZN A transmissão do patrimônio Ou do momento em que Eu tenho o laudo sendo homologado O termo de avaliação sendo homologado Porque entenda A questão de prova Vem exatamente aqui É aqui que a banca te pega na prova O cara morreu 7 de setembro Vamos imaginar que o patrimônio dele Valia 900 mil reais Ok Só que quando chegou Em 30 de junho de 2016 Esse patrimônio está valendo 1 milhão e meio Eu vou considerar aqui O imposto em si sobre 900 Sobre 1 milhão e meio 1 milhão e meio E eu vou lhe explicar Isso não viola o princípio Da irritatividade E não viola A regra de que Tempos regit actum O fato gerador é regido Pela norma vigente Ao tempo do fato gerador Não viola Eu quero te ensinar Para você não errar na prova Primeiro deixa eu repetir A informação Ok Informação A base de cálculo Ela não mudou A base de cálculo É o valor dos bens O que muda É a expressão e moeda Desses bens Com o passar dos dias Pode aumentar Pode diminuir Mas a base de cálculo Prevista na lei É Artigo 38 do CTM E possivelmente repetido Y literas Na lei estadual do ITCMD A base de cálculo é O valor dos bens Transmitidos Que causa a morte Então eu não estou mudando A base de cálculo A base de cálculo Veja Legalmente falando Em abstrato Considerando a lei É a mesma O valor dos bens Mudar a base de cálculo Você vai dizer Que a base de cálculo Não será mais o valor dos bens Será outra coisa 50% do valor dos bens O valor dos bens Com adicional de 20% Não O que é que estava na lei No dia da morte Em 7 de setembro A base de cálculo É o valor dos bens E o que é que está na lei No dia em que o laudo É homologado pelo juiz Definindo-se que O valor do espólio Realmente é aquele ali Naquele momento Na lei está dizendo A base de cálculo É o valor dos bens Não houve mudança na lei Deve uma lei B Mudando a lei Aí ninguém mudou a lei A lei que estava aplicável No fato gerador É a mesma lei Que está aplicável No momento da tributação Não teve uma segunda lei A base de cálculo É exatamente a mesma Que está na lei O valor dos bens Só que esse valor É volúvel Ele oscila Pelo passar do tempo Um imóvel Pode de um ano Para o outro Duplicar de valor E pode depreciar Completamente Por fatores externos Um veículo Diminui o valor O gado A depender De como esse gado Reage ao tratamento Que ele tem Ele pode triplicar De valor A partir de um segundo Ou terceiro ano de vida Então Metais que estavam Em abundância Que ficam em escassez Podem ter o quíntuplo Do valor De um ano para o outro Então perceba Que o que é que fez O STF Ele disse o seguinte Se o Decurus faleceu O 7 de setembro E os bens valiam 900 mil Quanto mais tempo demorar Para eles abrirem o inventário Declararem esses bens Aí no espólio E se chegar um acordo Quanto ao valor final Da avaliação Desses bens Haverá um risco Para alguns herdeiros Porque esses bens Podem subir de valor E o imposto Vai ser sobre a base Mais elevada E para o fisco também Porque esses bens Podem diminuir de valor E o imposto Vai ser sobre um montante menor Então o que o Supremo disse As partes Tanto os herdeiros Com uma fazenda Na relação tributária ali Elas tem que ter O máximo de cooperação E solidariedade E inteligência possível Para o mais rápido possível Resolverem isso Por quê? Na medida em que o tempo passa E eu demoro Entre a data da abertura Da sucessão Até a data da homologação Do termo de avaliação De quanto valem esses bens Valem esses bens do espólio Nesse intervalo de tempo Esses bens do espólio Podem diminuir Ou aumentar de valor Isso quer dizer Que a base de cálculo Pode aumentar ou diminuir Na prática E qual vai ser A base Sobre a qual Se lançará o imposto Ali que incidirá Sobre o quanto No meu exemplo 900 mil Que era quanto esse espólio Vale em 7 de setembro de 2015 Ou um milhão e meio Que é quanto esse espólio Vale em 30 de junho de 2016 Um milhão e meio Não tenho nenhuma dúvida disso A base de cálculo Não mudou Ela continua sendo A mesma O valor dos bens O que mudou Foi a quantidade de dinheiro Que se exprime Nesse valor dos bens Isso é um fenômeno natural Não tem como evitar A oscilação do valor dos bens Por vários fatores do mercado Da economia Inflação Correção monetária Depreciação Valorização de bens Então isso é um risco Natural do processo Eu quero que você entenda Que esse é o ponto modal A lei que rege o ITC-MD A lei que estava vigente No dia 100 O IPTU O valor venal do seu imóvel Porra, o valor do seu imóvel Muda todo ano Então eu atualizo monetariamente A base de cálculo Para que o IPTU Incida sobre o valor atualizado E não quer dizer Que eu mudei a base do IPTU Mesma coisa com o IPVA A base de cálculo É o valor do seu carro Só que todo ano O valor do seu carro diminui Salvo o carro de coleção Que valoriza a cada ano Os carros em geral A frota comum de veículos O valor deprecia ano a ano Então perceba Que quando a gente cuida Da base de cálculo do IPVA A base de cálculo é a mesma Os mesmos critérios Para dizer quanto vale o carro Potência de motor De fabricação Quantidade de eixo Mesmos critérios Para a base de cálculo do IPTU A altura do imóvel Testada fictícia Testada real Área de localização Acesso ao transporte Enfim Área calçada Com iluminação ou não Com rede de esgoto ou não Próxima escola ou não A lei define os critérios Para dizer como valor do imóvel Eu posso fazer com essa mesma lei Dez anos seguidos Eu não mudo os critérios Da base de cálculo Eu não mudo a base de cálculo Agora o valor da coisa Eu tenho que atualizar Todo ano Então no ITCM O raciocínio é similar 7 de setembro de 2015 Que o cara morreu A base de cálculo era 1 Essa base de cálculo É a mesma em 30 de junho De 2016 E se eu não mudar a lei A base de cálculo é a mesma Para sempre Até que eu faça a nova lei Então a base de cálculo É o valor dos bens transmitidos Pela morte Agora esse valor Se altera Pode inclusive Se alterar inclusive Diariamente Então quanto mais se demorar Até se chegar no momento De aplicar o ITCM Esse valor pode aumentar Ou pode diminuir Isso é um risco natural Que não tem como se evitar Faz parte da essência Desse tipo de situação Os bens podem aumentar Ou diminuir de valor Naturalmente Independente da vontade das partes Esse risco corre Para ambas as partes Então na sua prova Se o cara morreu em 7 de setembro Na data que o examinador Colocava no inicial da questão E o espólio era avaliável Em 900 mil Mas se demorou Para abrir o inventário Para declarar o formal Dos bens do espólio Para chegar na avaliação E se homologar O termo final de avaliação O valor sobre o qual Vai cedir o ITCM É esse valor do momento Do laudo da avaliação Tudo bem? Da homologação Do termo Do laudo de avaliação E aí entra a grande pegadinha Nesse tema Que é na alíquota E aí eu te ensino A gente fica a kit Eu faço um gráfico Para você aqui Com essa questão De base de cálculo E alíquota Do ITCM Nos inventários Imagine Que no dia 7 de setembro Que foi quando morreu De Cujos Nós tínhamos uma alíquota De 4% Para o ITCM Vamos dar um exemplo Do Rio de Janeiro Que é um estado grande No país Sempre referência Onde está inclusive A banca O examinador Que vai fazer as questões É procurador Do estado do Rio de Janeiro Professor Sérgio Pirro Então vejam bem Imagine você Nossa, aquele bolso aqui Me apertou Espera aí Vamos lá Imagine você Que no dia 7 de setembro Está lá A lei do ITCM Do estado do Rio de Janeiro Com 4% De alíquota 4% De alíquota Faleceu De Cujos Ali ocorreu O fato gerador Fato gerador 7 de setembro De 2015 Ok 4% De alíquota Qual é a lei Vigente Aplicável Ao tempo Do fato gerador Essa lei Que diz que Alíquota É 4% Todavia Olha que interessante No exemplo No exemplo que eu dei Quando foi que ele foi Abrir o inventário 30 de março 2016 E quando é que saiu A homologação Do termo De avaliação Dos bens Para permitir que o ITCM Seja cobrado 30 de junho Não foi? De 2016 A morte foi 7 de setembro De 2015 E ali se aplica A norma legal A norma legal Que vai tributar Esse inventário É a do dia Do fato gerador O fato O ato É regido Pela norma Vigente Aplicável Ao tempo Do ato Tempos Regit Actum Tempos Regit Factum O tempo Regge o fato O tempo Regge o ato Se o cara morreu 7 de setembro E o fato gerador É ali A transmissão Causa morte Só ocorre ali O que vai reger A relação tributária Independente de quando Se tribute Eu tenho um prazo decadencial De 5 anos Independente de quando Se lance Vai se lançar Com a norma vigente Ao tempo Do fato gerador E qual é a norma Que está vigente Ao tempo Do fato gerador E aplicável Ao tempo Do fato gerador A norma que diz Base de cálculo Valor dos bens Ainda que esse valor Oscile Pode oscilar Não tem problema Mas a base É o valor dos bens E o valor dos bens Apurável No momento do lançamento No momento da homologação Do termo de avaliação E a alíquota é 4% Então meu irmão A alíquota é 4% Aí olha o que é que cai na prova 20 de setembro O estado do Rio de Janeiro Aprova uma lei E altera a alíquota Do ITCMD De 4% para 5% Olha que maldade A alíquota foi alterada De 4% para 5% Mas quando é que veio A nova lei Antes ou depois Do fato gerador Depois do fato gerador O fato gerador Aconteceu no dia 7 de setembro E quando é que veio A nova lei No meu exemplo 20 de setembro 20 de setembro Se a lei Veio 20 de setembro Essa lei É anterior Ou posterior Ao fato gerador Posterior ao fato gerador Essa lei Pode tributar Esse fato gerador Não A norma de 5% A norma legal A norma dessa lei Que fica só ali Em 5% Pode retroagir Para alcançar Esse fato gerador Não pode Violaria o princípio Da irretroatividade E olha a maldade Que depois eu vou lhe dar A questão top Master Só para a galera Black belt Sétimo dan Faixa preta Cobra coral Samurai Sensei Top ninja Só para a galera Lince predador E insetos predador Só para a galera Top mesmo Já já eu chego nela Eu vou aumentando O grau de dificuldade Aos poucos Olha bem O que é que cai na prova Nessa primeira questão Que eu trabalhei Daquida alíquota Morte 7 de setembro Lei B 20 de setembro Aí o inventário Só foi aberto 20 de março E a tributação Vai ser feita 30 de março E a tributação Vai ser feita Em 30 de junho A banca Vai tentar te cegar Dizendo que vai se poder Aplicar a lei De 5% Porque já estará Respeitado O princípio Da anterioridade Meus irmãos É evidente Preste atenção Que se a lei É de 20 de setembro A norma que majorou A lita para 5% Ela só se aplica No ano que vem 2016 E desde que já passaram Os 90 dias Eu já vou ter passado A noventena E já vou ter virado ano Quando ocorreu o lançamento A lei De 20 de setembro Que majorou O ITCM De 4% para 5% Se eu contar a noventena Outubro, novembro, dezembro Antes de acabar o ano Já vira a noventena Só que eu tenho que esperar Mas esse financeiro é o seguinte O que é que eu quero Que vocês entendam Pelo princípio Da anterioridade Essa norma Ela está autorizada A tributar Fatos geradores Que aconteçam A partir de 1º de janeiro Essa norma Com base no princípio Da anterioridade Ela só se aplica A mortes que acontecerem A partir de 1º de janeiro O que é que o princípio Da anterioridade Primeiro Que eu vou chegar Na retroatividade O que é que o princípio Da anterioridade ensina Que a nova norma For o que vem Criar ou majorar tributo Só se aplica No exercício financeiro Seguinte E a partir de um momento Que já se tiverem completados 90 dias Pelo menos Contados Da publicação da lei Que trouxe essa norma Majoradora Ou criadora de tributo E essa norma Só se aplica No ano seguinte Ao ano em que é publicada A lei Que traz essa norma E desde que já passaram 90 dias É dizer A lei veio Dia 20 de setembro Essa norma Que botou a lei Tem 5% Não se aplica Aos fatos geradores Que acontecerem Dentro de 90 dias Não se aplica Essa norma Pode acontecer Milhões de fatos geradores É como se a norma Fosse inexistente Ela não se aplica Existe uma proibição Constitucional De aplicar essa norma Antes de 90 dias Essa norma Que botou a lei Tem para 5% Ela só vai reger Fatos geradores De 90 dias para frente E mais Tem que já estar No ano seguinte O ITC-MD Não tem nenhuma exceção Ao princípio da anterioridade Não é exceção A cláusula da nova entenda E não é exceção A cláusula Do exercício financeiro Seguinte Tudo bem? Então o que eu quero te dizer Se eu tentar Lá em 30 de junho Aplicar a líquida de 5% Dizendo que do dia Que foi publicada a lei Que foi 20 de setembro de 2015 Já virou ano E já tem mais do que a nova entenda Eu estou errado O fisco está errado Viola o princípio da anterioridade Por que virou o princípio da anterioridade? Porque o princípio da anterioridade Ele impede o que, gente? Eu quero que você entenda Que nesse exemplo Vai violar anterioridade E irretroatividade Os dois princípios Vão estar violados E você vai ter que citar isso na prova A galera está no periscope Obrigado pelos coraçõezinhos Muito obrigado Estou vendo aqui Por trás do meu computador Está aqui o celular aqui atrás Estou vendo que está bombando de coração Muito obrigado Muito obrigado Fico muito feliz Espero que vocês estejam gostando da aula Então, entenda Nessa questão Possivelmente A banca vai dizer O cara morreu em setembro 7 de setembro A alíquota era 4% A lei vigente Ao tempo do fato 4% Aí no dia 20 de setembro Foi feita uma lei B Que majorou a alíquota para 5% E aí o lançamento Foi feito em 30 de junho de 2016 Com a alíquota de 5% Em cima desse inventário Referente a essa transmissão Causa morte Da abertura da sucessão De 7 de setembro Está errado É inconstitucional E possivelmente O espelho vai pontuar Quem disser Violou o princípio da anterioridade E violou o princípio Da irretroatividade E os fundamentos São diferentes E o espelho Vai dar Direito material Violação ao princípio Da anterioridade E violação ao princípio Da irretroatividade Por que que violou A anterioridade É o que muita gente Não consegue enxergar Eu vou explicar Mas antes Em regra Numa situação dessa O candidato Só vê violação Ao princípio Da irretroatividade Porque o candidato Vai dizer Bom, se o fato É o que foi Está errado Então Descrito Melhor Durga Era E Existe Em Hum Existe 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto